Você acordou agora, Carol? Não, eu acordei cedo, até amanhã. Você acorda, gente, ela acordou agora. Oi, gente! Primeiro de tudo, vamos dar oi. Oi, gente! Aqui é a Hélida, mais conhecida como a mãe youtuber. E hoje eu vim desafiar você, sabe fazendo o quê? Você ia comer agora um bolinho, um cuscuzinho, um cuscuzinho de frango, um cafezinho. Para tudo, eu te desafio a fazer um vídeo comigo, quem ganha versus quem perde. Adivinha como? Ai, meu Deus do céu, se envolver comida... Se envolver comida, pode contar comigo, Camila. Gente, é isso mesmo. Carol, o vídeo é o seguinte, quem come mais, né, pra ganhar mais peso e versus quem não come e malha muito pra perder. Eu quero comer. Então, senhora, a primeira gente vai tirar. Mas você topa? Óbvio, óbvio. Cadê ela? Eu tô aqui, ó. Então, não come nada ainda, nada. Você tem que estar em jejum, porque a gente vai começar agora. O vídeo é simplesmente, sabe o quê? 24 horas, quem ganha e quem perde. Nós vamos tirar no papelzinho, tá, dona Carol? Quem vai comer e quem não vai, vai comer coisas saudáveis. Salada, uma carninha sem gordura. E a outra pessoa pode comer bolo, sorvete, brigadeiro, etc. Se eu não cair com o papel de quem vai comer, eu vou me retirar. O que vai ganhar nesse desafio? Gente, um meus parabéns. Se eu comer, já tá ótimo ganhar comida. Pra mim, tava ótimo de papo. Gente, eu literalmente não comi nada. Eu estava aqui, ó. Quase no vamos ver. E ela pareceu. Então, eu já volto aqui pra gente sortear os papeizinhos, dona Carolina. Gente, aqui, ó. O papelzinho já pra Carol tirar, pra gente sortear. Carol, vamos ver se você vai ganhar ou perder peso. Perder peso, você vai sumir, né? Então, você tinha que tirar ou ganhar, né? Sai voando. Só que eu quero outro, porque daí eu quero comer. Eu quero. Claro que esse aqui é meu, né? É óbvio. Vai, Carol. Vamos ver. O que você tirou, Carol? Ai, eu falei. E Deus tava comigo o tempo todo. Ganhar tipo? Ai, que raiva! Eu vou ter. Sorte com seus papeizinhos aí. Seu... Só comida de revento. Ai, eu não acredito, Carol. O meu é perder. Deixa eu virar aqui. Abre pra mim aqui, fazendo um favor. O meu é o quê? Vamos ver. Jesus. Gente, vou perder como, gente? Eu vou me matar. De tantos que assim comer. Isso, a academia. Eu quero ver o sorrisinho. Eu vou sofrer muito, ficar sem comer. Ficar sem comer bolo, te fumar, Carol. Com os cursos. Não, senhora. Agora a gente vai ter que se pesar. Gente, a Carol tá começando com 48.1. 48,6. Quase um falido. Nossa, agora é eu. Gente, ainda bem que eu não peguei esse negócio de pornefeitos. Porque eu... Imagina eu ali com 40. Ai, gente. Eu vou ter que perder, Carol. Então, tô. Vou tirar meu tênis. Hoje que eu tô cansada. Se lascou. 35,4. Agora você tem que passar eu. Vamos ver quem ganha. Então, gente, que comece o desafio. Eu já estou pronta, dona Caroline. Eu vou ler assim que uma coisinha mais leve. Vamos começar a ganhar aos poucos. Um cuscuzinho, um bolinho aqui de fubá e uma coca. Precisa de café. É, café não é café. É coca, gente. Esse negócio de começar aos poucos, eu vou ganhar da senhora. Você sabia, né? Ah, mas calma. Eu estou pronta, literalmente, para... Hum, boa sorte. Tô pronta para... Eu vou perder e eu tô muito animada. Porque eu vou perder. E eu vou ficar forte. Não, eu que vou ganhar. Eu vou deixar esse desafio mais, assim, incrementado. Como assim? Colocar preta. E eu ganhar, você me dá uma caixa de bombom. Porque eu vou estar com muita fome. Eu vou querer comer um chocolate. Justo. E se você ganhar, eu te dou uma balança. Justo também. É bom ter balança em casa. Vai, Carol. Olha, é devagar que a gente chega lá, hein? Senão no subestime. Caridinha fez. Muito bom. Olha, Ana, malhação. Eu vou perder o piso de hoje. Por que que eu fui inventar moda, gente? Decidi o desafio, Matias. Gente, o Matias é nosso câmera-me, tá? A gente vai ficar 24 horas gravando. É isso. Você vai ficar 24 horas malhando, hein? Vai perder piso. Gente, agora eu vou comer o meu cafezinho da tarde. Tudo bem que eu acabei de comer. Vai ter o meu cafezinho da tarde. Pãozinho com manteiga e cafezinho. Espero que tenha café. Só debulhando na comidinha. Ai, que delícia, cara. Vai guardar quantos quilos? Ah, no mínimo uns 10, tá? A gente tava precisando de uns 10 quilos também, hein? Tão nessa desafio também, Matias. Vai ver quem ganha mais. Ela tá na comidinha comendo. Ela tá debulhando lá o bolinho. Matias, você tem que entrar nesse desafio, hein? Ah, então eu não sou muito simples pra fazer academia, não. Se der muito, muito bom esse vídeo, se vocês gostarem e derem muitos likes, vou trazer o Guilherme, o Thiago e o Vinícius. Pra eu ganhar peso? Ai, não sei. Ou ganhar peso, ou fazer peso. Olha aqui, velho. Olha a sujeira. A pessoa nem troca. Parece uma criança, meu Deus do céu, hein? Eu sou uma criança de mentirosa. Tá passando a manteiguinha no pão. Tortoso. Eu consegui comer esse pão inteiro. Eu acho que tá pouca manteiga. Caramba, você acha que ia tá pouca manteiga? Pra mim já foi demais, já. Aí, ó, lanchinho da tarde aí, ó, cafezinho e pãozinho. Tá na esteirinha agora, correndo. Correndo? E esse calor? Vamos lá. Eu tô animada pra ganhar esses desafios, porque eu vou ganhar uma caixa de bombom depois. Não é qualquer bombom, não. É aquele bombom chique de massa deliciosa. Quer cacau show? Quer cacau show? Patrocina a gente aí. O Matias pesa. O que você pesa? 52 até hoje. Não, até hoje não. Até hoje em 2010, 15, sei lá. É sério. Você não pesou mais? Eu já pensei. Eu tô com o mesmo peso desde sempre. Deus me abençoa. Mano, eu entendo isso. Acabei de pesar, sabe onde que eu tô? 48. 49. Perando 50. Não tô aproximada com isso. Olha lá, correndo ainda. Tô focado. Focadíssima. Muito calor? E olha aqui, ó. Escorreu, hein? 21 minutos. Tá firme e forte. O que eu tô comendo? Carol tá lá em cima. Comendo ainda. Preciso comer, gente. Agora eu vou comer alguma coisa. Uma maçã, né? Maçã não engorda, né? Você tá comendo pão agora? Tá difícil já. Pão com o quê? Pão com manteiga molhado no café. O uai, você não queria comer. E o almoço? Ai, gente, então. Vai, dona Carol. 21 minutos de inteira correndo, Carol. Eu 21 minutos aqui comendo. E agora eu vou parar e vou comer uma maçãzinha. Tomar uma água, né? Você tá arrependida? Uai, comer pão com faca. Bem que a gente podia ir no Mac, né? Ou pedir um Mac. Você vai comer a saladinha do Mac. Só a saladinha. E a Carol continua aqui no pãozinho dela. Tem uma pão de feio de desceio. Porque ela já... Você já devorou tudo, né? Eu não comi. Então tá, pronto. O almoço, a gente vê o que você vai comer. Ou um bichinho, uma tata frita, né? Ou um Mac. Um Mac Donald. Você vai falar. Você vai me lembrar toda hora que eu tenho que comer salada, tá, Carol? Muito bom salada, gente. Fala aí pra eu. Termina de comer seu pão. Eu vou comer minha maçã. E a gente vai pesar pra ver se a gente já ganhou ou perdeu alguma coisa. Não é mesmo? É. É. Vou repor minhas energias aqui. Minha maçã é tudo de bom, né, Carol? É. E não engorda. Eu acho que não engorda. A gente vai ir pra pesar pra ver se eu perdi alguma coisa ou se ela ganhou alguma coisa. Não sei não. O jeito que ela tá comendo... Eu acho que não é isso, hein? O que você tá comendo... O Matias, o que você acha? Que ela ganhou ou perdeu o tanto que ela tá comendo? Ah, você tá ganhando um pouquinho. O tanto que ela tá comendo... E o tanto que eu corri? O que você acha? Ah, a gente tá diminuindo. Vamos lá pra gente ver. Quanto que você tava aquela hora? 28,1. E agora? Aumentou. 88,5. Eita! Aumentou 4... 4 gramas? Hoje, eu venho na esquila. Eu estava com 65,4. Então vamos ver nesse dia emagreceu. Eu tava com 65,4. Gente, até o desafio acabar, eu acho que eu já perdi uns 4 minutos que eu queria. Agora deu mais vontade ainda de manhar. Olha lá, metendo já a pipoquinha. A da pipoca. Acho que chega o filminho. Ah, que brisa, rodando a pipoquinha. Mano, que genial. Quem foi um gênio que inventou isso? Ah, prazer, né? É louvão. Aí, agora já tá fazendo perna. Firme e forte. Eu vou ganhar aqui pra filho da Carol. Eu quero ter caixa de bombom. Eu nem sei o que a Carol tá fazendo. Tá lá, fazendo pipoca lá. Aí, ó. Subindo e descendo. Descendo e subindo. Tem que perder mais que linda. A Carol tá na frente, hein? Você já tem como que eu vou perder? Mais linda. Como? Vem aqui, filha, Matias. Já volto, gente. Fala, que vida boa. Nossa, tá na pipoquinha? Não, não tava muito gostoso. O melhor desafio é comer. Olha o que dança de pipoca. Que é a roupa na boca. Eu vou ajudar isso aqui, hein? Não é fora, Matias. Você não tá no desafio, não. Ah, eu quero comer. E a L daqui, ó. Firme e forte na escada ainda. Subindo e descendo. Tá cansada não, tia? Tem que ganhar mesmo, hein? Que a Carol, olha só tá no bem bom. Comendo e assistindo. Gente, arrumei uma solução pra me ganhar da Carol. Ixi, vai aí. Olha aí, ó. Força. Cavalinho. Vou levar ele agora, lá pro quarto dele. Vixi. O bebêzão tá indo embora. Olha aí. Dá logo a bocado no... Nem sei o que que é isso aqui. É o que isso aí? É um doce. Doce de leite. Olha que delícia. E a L dá lá, ó. Correndo. Olha lá, voltando ainda. Vixe. E a Carol aqui, ó. Se debulhando na comida. Não aguento mais correr. Acho que eu já perdi um 30 quilos. Tem que ser. Vou querer um pedaço, hein? Tá esperando. Faz polichinelo, polichinelo. Um, dois, um, dois. Não parou até agora. Nós vamos comer. É meu café da tarde ainda. Ai, gente, morreu de fome. Nem parece que eu comi tanto. Um monte de pimenta. Gente, eu não aguento mais. Já tá tarde. Eu tô morrendo de fome. Eu não aguento mais andar, fazer exercício, fazer academia. A última vez que eu comi foi de manhã, uma maçã. Eu vou ver o que a Carol tá fazendo. Ela tá na sala assistindo TV. Gente, eu tô comendo um bifão com esse feijão. Essa refeição aqui vai acabar com o pessoal. Porque isso que tem. Carol, você tá comendo feijoada. Carol, o que você comeu hoje? Você comeu muita coisa, né? O Matias falou pra mim. Gente, olha o short dele. Olha isso. Carol, eu tô morrendo. Você não tem noção. Gente, minhas pernas. Amanhã eu não vou andar. De tanta dor nas minhas pernas. O tanto que eu maliei. Nunca maliei tanto na minha vida. Agora, eu te dou uma brecha. Gente, eu vou deixar ela terminar de jantar aqui. E nós vamos pra onde? Pra balança. Carol, e agora? Ó, a última vez eu ia com 48,600. Eu comecei com 48,100. 48,100? Foi 48,600? É isso mesmo? Agora tá. Então, não saiu nada. Não mudou nada. Carol, você não comeu o suficiente. Ai, meu Deus. Carol, você não comeu o suficiente. Não, vamos ver você agora. É, ele tinha ganho. De 4,6. Ah, mas eu também comi, hein? Carol, mas eu pulei essa escada aí e voltava na escada aí e voltava. Corri na praça. Gente, ficou com uma falta de ar? Fiz academia, corri mais, peguei peso. Peguei o Guilherme aqui, ó. Sim. Ó. Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, não. Eu não acredito que eu matei. É justo você ganhar, porque o meu não foi tão sofrido, né? Eu quero minha caixa de bombom. Olha, eu dou uns créditos pra Carol, tá? Eu deixo a caixa de bombom pra ela. Eu não quero, não, porque eu não vou ganhar essas gramas, na verdade, que eu perdi, tá, gente? Porque eu me matei. Eu preciso continuar ganhando peso, gente. Porque, ó... Esse foi o vídeo, então. Então, se vocês gostaram, deixa muito, muito, muito like. Ative o dedo aí no sininho pra continuar recebendo muitos vídeos meus. Dê sugestões aí em qual vídeo que você quer que eu traga pra você. Se tiver muitos likes, eu vou trazer esse desafio com o Guilherme, com o Thiago e com o Benete. Tchau, gente. Ganhei. 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 Ganhei.